Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje para o jogo Pokémon Rocket Edition, mais uma ROM modificada por um clube de fãs. Desta vez não faço ideia quem fez esta modificação, pessoal, mas o jogo está fantástico. Eu não sei como é que ele vai desenvolver muito no futuro, honestamente não sei, mas nesta fase inicial, pessoal, o que é que vos posso dizer? Nós, nesta fase inicial, pelo menos, nós não vamos pegar nas nossas Pokébolas, atirar as nossas Pokébolas e capturar os Pokémons. Nada disso, pessoal. Nós vamos ser um membro da Team Rocket, ou seja, vamos ser um dos novos recrutas da Team Rocket e nós vamos é roubar, literalmente roubar, os Pokémons dos pobres, dos pobres inocentes. Ao início mais dos velhinhos e mais das crianças. Ai minha, nossa senhora, isto aqui é horror. Mas pronto, pessoal, não se esqueçam, isto aqui, pessoal, não tenham este tipo de comportamento na vida real. Isto é um jogo, isto aqui é um, digamos, um exemplo do que não se deve fazer, pessoal, hein? Só que pronto, nós estávamos sempre do lado bom da coisa e desta vez vamos sentir o que é que é estar um bocado do lado mal da coisa. Eu não quero estar a desvendar muito mais sobre o jogo, porque depois vai tirar um bocado a emoção aí do jogo, mas realmente a perspectiva é totalmente diferente, não estava à espera deste jogo, realmente surpreendeu-me muito pela positiva. Está muito, muito, muito engraçado o jogo. Mais uma vez, é uma ROM GBA, ou seja, é uma ROM para o nosso Virtual Boy Advance, que graças ao script, neste momento está a ser desenvolvido, acho que por no Iber, nem sei, mas foi iniciado por Stephen Speedy, ou seja, este último script que deu acessibilidade ao Pokémon Emerald e ao FireRed, acaba por também dar a cobertura à maioria destas ROMs modificadas que vão aparecendo. É um jogo mesmo muito interessante, o script também tem as suas falhas, volto a dizer, não é aquele script redondo que está desenvolvido e otimizado para esta versão aqui do jogo, para esta Rocket Edition. Muitas das coisas, se calhar, vão aparecer um bocadinho distorcidas. Neste momento, por acaso, não estou a sentir isso. Neste momento, todas as zonas que estão a ir, estão mais ou menos a corresponder às pessoas e aos Pokémon Centers e tudo. Curiosamente, ao contrário do que aconteceu em outras ROMs que nós vimos para trás, em que apareciam ali os NPCs todos tocados, às vezes nas zonas apareciam o NPC e na NPC apareciam zonas. Aqui não está a acontecer isso para já. Está-me a surpreender muito pela positiva nesse aspecto. E pronto. Uma coisa que está a acontecer, não sei se ainda não tinha desenvolvido muito o Emerald da BC mesmo assim, o sistema de voo deste jogo não é bem igual ao da segunda geração. Antigamente, na segunda geração, só voávamos para as cidades. Aparecia uma lista das cidades, não nos voávamos para baixo e para cima. Estava lá a lista das cidades. Neste jogo aqui não. Nós temos que procurar a localização no mapa. Inclusive, podemos voar para ruas. E realmente, nós temos que ter um bocadinho de noção do mapa. Lembram-me um bocadinho aquela versão do STW, em que ele quis pôr o mapa para nós explorarmos aqui. Ele funciona mais ou menos igual. É ótimo para quem tem uma imagem mental do mapa. Para quem não tem essa imagem mental, é um bocado complicado estarmos lá a buscar as zonas. Mas de qualquer forma, é realmente um conceito totalmente diferente colocado aqui nestas novas versões. Sem mais demora, pessoal, vamos então sair aqui do jogo. Vamos mais uma vez mostrar como fazer tudo. Início, sei que estou a repetir. Só que é sempre bom repetir, porque nós nunca sabemos quem vai ver este jogo. E não vê os outros para trás e dizem, ah, eu não sei configurar, não sei fazer nada. Portanto, vamos dar aqui uma pincelada rápida, resumida, de como nós mexermos com este VBA e das teclas dele, não é? Portanto, vamos aqui ao disco D, vamos para os jogos, vamos a Pokémon Access, aqui dentro está o nosso Rock Edition 7Z, vou descompactá-lo com 7 Zip. Estar para aqui, a código que eu pus nele foi o 2023, portanto, vamos dar a Enter. Vamos introduzir o 2023, 2023, damos Enter. Ele extraiu. Está aqui o jogo, já está aqui do rintinho todo redondinho. Está aqui ele dentro já do VBA. Eu vou aqui executar o VBA. Muitas das coisas vão aparecer traduzidas graças ao dicionário que o nosso amigo David está desenvolvendo. Portanto, se vocês não baixaram, aconselho vocês baixarem e algumas das coisas já vão aparecer traduzidas. VBA.es, entra. Executei o VBA.es, estamos aqui no emulador. Agora, Ctrl-O. Shift está duas vezes. Estamos aqui na lista. Agora, para fazer Ctrl-O, abriu uma caixa de busca, uma caixa para buscarmos a ROM. Fiz Shift Tab duas vezes. E está aqui na lista das ROMs. Vamos aqui andar para trás. Fiz Backspace. Backspace outra vez. Vamos a ter que entrar. Vamos aqui dar outra. Agora aqui U, porque eu sei que ele começa por U. U.F.L.Rocket Edition de VBA. Vamos aqui dar Enter. E com isto... Carregamos a ROM. Ele já aparece em Stereo. Maravilha. Vamos fazer aqui um OUT. Primeiro vamos ao áudio. Eu quero um áudio mais alto. Portanto, vamos por o áudio já em... vocês fiz out andei para edit em options não, fiz out seta para a direita para options agora seta para baixo até áudio seta para a direita em áudio seta para baixo até volume seta para a direita e está de ponto 50 não quero, quero ponto 50 que é 50% e agora já está com som muito mais em cima, não é? para além disso a transmissão está bem, seta para a direita para opções, seta para baixo até dizer emulator aqui em emulation, desculpem lá seta para a direita pronto aqui o Rial Team Clock está marcado, tem que estar sempre marcado o relógio em tempo real para ele fazer com que a hora se ajuste à hora do sistema do computador, portanto está marcado maravilha vamos aqui fazer out, agora vamos até tools, seta para baixo em tools até lua scripting seta para a direita se fiz out, seta para a direita até tools, seta para baixo até lua scripting seta para a direita em lua scripting e enter em new lua script window estamos em cima do Browse vamos aqui dar enter aqui mais uma caixa de divisão para buscarmos o script lua que é o que faz com que o Pokémon seja falado shift tab duas vezes aqui por acaso a mim fala se vocês fizerem shift tab duas vezes não falar nada façam só um P e dê enter que vai funcionar na mesma que no Windows 10 não sei porquê às vezes esta lista aqui não aparece portanto aqui um P aqui Pokémon.lua dou enter se ali não falar nada fazer shift tab duas vezes fazem só ao fazer shift tab duas vezes e não falar nada façam o P na mesma mesmo que não falem nada depois do P fazem um enter e ele vai carregar na mesma feito isso dão um tab e aqui fugir que é o dicionário ali do dívida a pagar portanto fugir aqui vocês dão um enter que é o run ele vai correr o nosso script pronto restart vamos fazer escape já estamos aqui no jogo ele já vai começar a falar vamos activar o Z vamos aqui fazer muito bem vou fazer aqui insert dois para desativar pessoal não pensem que o jogo esteja em português ele não está em português pelo menos esta ROM aqui que eu tenho não está em português não sei se existe alguma versão deste Rocket Edition em português mas esta ROM não está em português vocês vão ter que usar aí as ferramentas de tradução esta fase inicial está toda porque é comum em grande parte dos FireRed e também dos Emanalds e como assim é acaba por estar traduzido porque voltou a dizer o nosso amigo David está desenvolvendo o dicionário e muitas destas coisas no dicionário pré-NVDA ele já colocou realmente aqui este tipo de tradução portanto aqui os botões vão ser explicados por ordem de importância tecla Z use a seta cima baixo esquerda e direita para mover o personagem principal e escolher várias opções use a letra Z para confirmar uma escolha para a opção verificar coisas bater palco e rolar o texto use a letra X para sair cancelar uma escolha e cancelar o modo até optei aqui porque acima vamos falando nas teclas de jogo de uma forma tranquila portanto seta para cima seta para baixo seta para a direita seta para a esquerda como eu falou move o personagem para essas direções e também nos movem nos menus quando nós estamos em menus também nos movem setas de cursor a tecla Z avança escolhe seleciona a tecla X cancela recua e anda para trás basicamente recua e anda para trás boa Nelson e te seleciona quando nós temos selecionado que se quisermos recuar é a tecla X tecla Z corresponde a tecla A da Game Boy Advance tecla X corresponde a tecla B da Game Boy Advance para quem está mais ou menos familiarizado com essa situação já vou dizendo que a tecla e anda é o start que funciona como pausa do jogo e abre o menu quando estamos no jogo em si a tecla backspace é o select ou seja é usada para usar teclas rápidas ou opções rápidas quando nós as definimos portanto é o select do Game Boy é o X-Pass barra de espaços acelera o emulador faz com que a ROM seja acelerada tecla mais tecla menos aumenta e diminui o pitch da música se vocês quiserem uma música mais fininha ou mais grave mas eu nunca mexo nisso são teclas do emulador mais situações mais teclas de teclas do emulador neste caso teclas do script para que o script seja acessível a tecla J anda para a esquerda entre digamos as nossas buscas selecionadas se é busca por NPC se é busca por saídas ou busca de todos J anda para a esquerda nessa busca para ver qual é o próximo objeto a ser buscado tecla L anda para a direita faz a mesma coisa só que para o lado direito tecla K que é K em português diz qual é o objeto que está neste momento a ser focado tecla Shift J anda para a esquerda entre os títulos dos menus de busca ou seja alterna entre NPCs entre saídas entre todos entre por aí fora e se anda para a esquerda Shift J Shift L anda para a direita nesse menu de títulos e Shift K renomeia o NPC o NPC o objeto que vocês estão a buscar naquele momento se vocês acharem que aquele NPC poderia estar melhor identificado se vocês acharem que querem saber se querem interagir com ele ou não querem pôr uma marca nesse NPC podem alterar aí o nome do NPC para o que vocês quiserem a tecla P rastreia o objeto em causa ou seja vocês andaram ali com J e com L viram o objeto que querem querem saber como chegar até ele tecla P ele vai-vos fazer o rastreamento até chegar a ele no entanto muitas dessas desses objetos para chegar a eles é preciso nadar é preciso cortar árvores e tudo e então o que é que acontece com outra P pode não rastrear então com Shift P nós alternamos entre o tipo de busca ou seja se nós temos já os movimentos todos ou não podemos com Shift P colocar fazer a busca com todos os movimentos ou então podemos simplesmente com Shift P colocar a opção fazer a busca mas sem nesses movimentos e se vocês pressionarem P e não ir é sinal que para ir para lá tem que ter algum movimento específico que para fazer tipo o surf que é para fazer para andar na água ou tipo de cortar árvores portanto Tp para rastrear Shift P para alterar a forma de rastreio mais teclas tecla T pessoal verbaliza a última frase falada também é importante em batalha para ver os estados dos pokémons tecla T às vezes quando alguma frase não é falada vocês podem pressionar a tecla T a ver se tem alguma frase atenção que neste jogo quando nós falamos às vezes nós apertamos a tecla Z que é para ir avançando nos diálogos e às vezes aparece um diálogo em branco não há texto nenhum tecla T isso é para simular como se fôssemos nós a interagir quando vocês dão um Z e pressionam um T ah não tem texto nenhum significa que é o nosso personagem que estamos a falar e como somos nós que estamos a falar não aparece texto digamos que é uma interação muda a tecla T já falei a função dela a tecla H diz a saúde do pokémon adversário a tecla Shift H diz a saúde do nosso próprio pokémon a tecla F é o centro da câmera com tecla D andamos com a câmera para a esquerda não anda o personagem só anda a câmera com tecla G anda a câmera para a direita com tecla R anda a câmera para cima com tecla agora já não sei se é X ou é X ou é C já não sei muito não é C não é X não é de certeza não é C ou é V eu acho que é a tecla V desculpem pessoal tecla V anda com a câmera para baixo tem continuação procura a próxima parte